é minha periquita é assim que você gosta com carinho e meu carinho eu vou dormir com o papai olha tá fio né fica na gaiola tá fio na gaiola não tem carinho do papai na gaiola o papai não fica pegando o bico falando carinho olha os olhos fecham tá gostoso não vai falar carinho na biqueira oh meu deus e gostoso isso deita deita se vai fazer carinho isso se vai fazer carinho quer mais quer mais o meu pai pai ama ama quer fazer carinho é dormir com o papai vamo é carinho cadê o piruinho desse pra pegar o piruinho desse ai que piruinho gostoso olha é ai que delícia vamos dormir com o soninho gostoso vamos dormir com o soninho gostoso olha o meu pai vai fazer carinho aqui vai pegar um ouvinte de lixo com o meu filho gostoso olha é é meu amor Ai, que gostoso, que cafuné gostoso, vai pegar um biquêndice, é isso? E as mãos, os papéis que te comprometem, te comprometem terrivelmente, no caso do incêndio da casa da viúva da morte do marido de ela. Eu estava aqui comemorando um e-mail com a graça, que alguém pode me acostar de alguma coisa. Eu não brincaria com o assunto tão sério, Antônio. Esses papéis são muito brilhosos. E aí Quer ditar que erra de mim? Não, não. Deu sorrinho? Deu fio? é para o bíta o fio que diz assim se traga o que está na antena no sacarde Dá boa noite pra mãe, tá? Não, não é isso.